Chegamos juntos aqui ao final da playlist a origem dos nomes dos pontos de acupuntura falando um pouco sobre objetos e estruturas arquitetônicas que também compõem esse universo de nomes de pontos de acupuntura para encerrar é importante dizer que esse assunto não esgota aqui é apenas uma playlist bem superficial como eu comentei aí nos vídeos para atiçar, aguçar a curiosidade de vocês até coloquei um título bem chamativo ali no começo, um mapa oculto para vocês poderem entrar aí, clicar e poder começar a fazer as pesquisas mais aprofundadas existem grupos de pontos que foram nomeados de acordo com características anatômicas fazendo referência direta a acidentes anatômicos no corpo outros pontos foram nomeados de acordo com suas funções e fazem referência direta a isso o que facilita a memorização como eu comentei no final do vídeo anterior sobre, eu falava sobre o caractere high, mar mar de energia, aqui o VC6, mar de ti mar de sangue, o baço 10 VC4, ele é relacionado a fonte a energia yuan, guanyuan uma passagem aí para a energia yuan que é a energia fonte relacionada a yin relacionada a parte de reprodução enfim, você consegue pelo nome do ponto já, as funções do ponto você já vem direto é diferente de quando você ouve um ponto, a estrela superior é algo, o nome estrela, alguma coisa celestial pivô celestial, fica mais difícil porque não vem direto agora mar de ti, é algo que já está bem óbvio o mar de ti, e aí ajuda na aplicação clínica e outros pontos estão relacionados como kun lun, que é o bexiga 60 vou colocar aqui, bexiga B60 procura aí o nome dele, é kun lun kun é o nome de uma cadeia de montanhas muito importante, vou até comentar sobre esse vídeo esse ponto em algum vídeo meu aí é um ponto muito importante para retirar o fator psíquico ele dá dor, até massagem nesse ponto não necessariamente agulha temos aí o estômago 44 comentado aqui também no primeiro vídeo sobre o huan, tin, jin que seria o nome do livro e aqui é o nei de interno e tin, que seria pátio o nome correto seria pátio um espaço ali para a realização de rituais muitas vezes as pessoas praticam o tai chi ou o qigong em um pátio isso é muito comum nos filmes de artes marciais tem um templo e tem um pátio ali tanto um pátio externo quanto interno dentro do templo as pessoas ficam fazendo as práticas às vezes tem até umas pancadarias ali umas lutas que ficam as armas ali esses filmes de kung fu são incríveis e é num tin ali num pátio muitas vezes a energia perversa que está lutando com a energia correta como uma luta de kung fu no pátio interno do seu estômago o estômago 44 se quiserem eu faço um vídeo também não dá para fazer vídeo sobre todos os pontos eu vou passar uns 10 anos fazendo esses vídeos playlists infelizmente mas eu posso fazer também sobre o estômago 44 assim como o bexiga 60 que é fascinante e temos aqui o janela do céu janela celestial nome do ponto que é chuan que é janela e esse tian aqui saiu com o acento correto do pin nos outros vídeos saíram com o acento errado tian chuan é o som mais contínuo a janela celestial original seria o id 16 também dá nome a um grupo de pontos todos eles tem esse tian no começo que é celestial e vb 16 que tem o chuan também de janela e e 16 chuan também enfim é isso pessoal obrigado agradeço a audiência de vocês nessa playlist espero que tenha ajudado para aumentar um pouquinho o conhecimento geral de vocês e como eu comentei em todos os vídeos para atiçar a curiosidade de vocês correrem atrás de mais informações porque cada um desses aqui isso é um nome o nome oficial tem pontos aqui que tem sete outros nomes você imagina um universo de possibilidades não só de conhecimento não é para você ser um acupunturista pedante chegar no instagram ou no facebook dizer que sabe tem muita gente que gosta disso é para você aplicar nos seus pacientes o objetivo não é aparecer conquistar likes e sim conquistar o like dos seus pacientes então é isso pessoal muito obrigado pela audiência nessa playlist encontro você no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau